Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Ovo. Gosta. Abobrinha. Gosta. Espinafre. Gosta. Queijo. Gosta. E bacon. Gosta. E do que você não gosta? Eu não gosto que me proíbam. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um podcast extra aqui do Sr. Tanquinho. E se você não está entendendo nada, fica tranquilo. Porque nesse episódio a gente vai falar sobre por que a gente odeia listas de alimentos proibidos e por que você também, talvez, deveria odiar. A gente vai pegar esse conteúdo que foi originalmente postado no nosso canal do YouTube e vai trazer aqui pra você na forma de áudio. Então vai ter essa explicação rápida e no final a gente vai indicar um vídeo nosso que vai te ajudar bastante a saber quais são os alimentos permitidos na dieta. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um simples truque mental que pode te ajudar a seguir a dieta com mais facilidade. E de quebra, emagrecer mais e ser mais feliz. Então assiste esse vídeo até o final pra saber como a gente usa esse truque no nosso dia a dia pra nunca enjoar da dieta e como você pode usar também. Se você acompanha o nosso trabalho há algum tempo, sabe que aqui no nosso canal e no nosso site também, a gente fala bastante sobre dietas low carb em seus mais diversos tipos. Tanto uma low carb geral, quanto cetogênica, paleo, atkins, low carb. Mas o fato é que em qualquer uma dessas dietas a gente percebeu uma tendência em comum. A tendência é de que as pessoas, principalmente aquelas que são iniciantes nesse novo estilo alimentar, acabam precisando, querendo, listas de alimentos permitidos e proibidos. E elas pedem tanto, pediram tanto pra gente nas mídias sociais e por e-mail, que a gente acabou fazendo realmente uma lista de alimentos permitidos, que a gente até tá disponibilizando, o link tá aqui na descrição do vídeo. Mas a verdade é que a gente simplesmente odeia lista de alimento proibido. E a gente já vai te falar porque a gente odeia tanto lista de proibidos. Mas antes a gente quer dizer por que elas podem ser úteis pra algumas pessoas. A verdade é que quando algumas pessoas começam uma dieta low carb, especialmente as iniciantes, elas têm dificuldade de saber o que pode comer. Então, se você já souber o que você não pode comer, já pode ser uma grande ajuda. Elas, inclusive, podem ajudar você, ou quem quer que esteja começando a dieta, a não cometer erros comuns. Por exemplo, muita gente, principalmente aquelas que estão migrando de uma alimentação tradicional, uma alimentação padrão ocidental, aquela que é baseada especialmente em grãos, pães, massas, arroz. Ou seja, cheia de carboidratos pra uma dieta low carb, acaba tendo dificuldades. Porque antes, dado o alimento que era permitido, agora é proibido. Então, nesse caso, a lista pode ajudar sim. Até porque a pessoa, muitas vezes, nem sabe o que é um carboidrato. Por exemplo, ela não sabe que a farinha de trigo é carboidrato. Ela não sabe que o açúcar é carboidrato. Então, pra essa pessoa, é mais fácil já ver uma lista com o alimento classificado em permitido ou proibido. Assim, ela não vai ter que pensar muito e o começo da dieta vai ser mais fácil pra ela. Até porque tem gente que não sabe que alimentos integrais, como pão integral e açúcar mascavo, também são carboidratos. Então, são exemplos simples que estariam numa lista de proibidos, mas que a pessoa talvez não descobrisse sozinha até ser tarde demais. No entanto, conforme você vai avançando, vai progredindo nesse estilo de vida, você começa a ter bastante noção do que não se encaixa nesse estilo alimentar que você se propôs a seguir. E começa a conseguir montar sozinho seus pratos, refeições e até mesmo vai descobrindo algumas receitas que são super gostosas e são muito baixas em carboidratos. Um dos meus exemplos favoritos é a pizza low carb. Se você for no Google e digitar pizza senhor tanquinho, você vai saber do que eu tô falando. E é nesse momento que a gente acha que as listas de alimentos proibidos passam a não fazer mais sentido. Ou seja, quando você já entendeu o conceito de low carb e já entendeu alguns dos representantes dos alimentos proibidos, fica chato você ficar só nesse mindset de proibição. Não pode isso, não pode aquilo, nunca mais vou comer aquilo que eu gosto. E isso não é bom nem saudável pra você. Exatamente. E nós acreditamos que essa mentalidade de proibição não ajuda a levar uma dieta que dá certo no longo prazo. Até porque a gente prefere pensar em permitidos ou liberados, porque daí você começa a ter uma noção maior de quanta coisa boa e gostosa você ainda pode comer e você consegue ser mais criativo com ela, tendo maior sucesso com a dieta por mais tempo. Inclusive, como a gente sempre gosta de dizer, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir a longo prazo. Ou seja, ela não é uma dieta, ela passa a ser um estilo de vida. E esse pequeno truque mental de parar de só olhar pro que você não pode, aquilo que é proibido, e começar a focar em tudo aquilo que você pode, nesse monte de alimento gostoso que você pode comer todos os dias, é algo que vai te dar tranquilidade, vai te dar paz mental de seguir nesse estilo de vida de agora para sempre. Mas, Sr. Tanquinho, então como que eu sei quais são os alimentos permitidos? Bom, se você ou você não sabe exatamente o que comer, o que está permitido na sua dieta, quais alimentos gostosos, quais receitas boas podem te ajudar a comer saudável, que você não sabe o que comprar quando vai na feira, se você não sabe basicamente como levar essa dieta, quais são os permitidos, vai no YouTube e digita lista de compra, Sr. Tanquinho, que você vai ver o nosso vídeo completo. Porque a gente vai revelar exatamente o que a gente come em uma semana de dieta low carb. Você vai ver a variedade das coisas que a gente compra, você vai ver como fazer uma feira barata e você vai ver até algumas ideias de receitas super gostosas para você nunca mais enjoar e nunca mais cair na rotina da sua dieta low carb. E claro, tudo isso vai colaborar e contribuir para você ter o seu corpo e sua saúde cada vez melhores. Então, clica lá no card ou no link aqui na descrição para começar a mudar a sua mentalidade, o seu mindset ainda hoje, do mindset de proibição para o mindset de permissão. A gente deseja a você todo o sucesso do mundo. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho. Bom, por hoje era isso. A gente espera que você tenha entendido quais são os malefícios dessa mentalidade de proibição e queria te convidar para ver o nosso vídeo. Vai no YouTube e digita lista de compra, Sr. Tanquinho, que você vai ver exatamente o que a gente come. Você vai ver quanta coisa boa é permitida e nunca mais vai reclamar da sua dieta. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com o nosso vídeo. Você vai ver quanta coisa boa é permitida e nunca mais vai reclamar da sua saúde.